Vamos a partida, é o quarto páreo, atenção, foi dada a partida para o quarto páreo do programa Coração de Ouro tomou a ponta, largou meio destribado, número 1, Sheriff's Bullet Coração de Ouro, cabeça e pescoço, avança por dentro, Sheriff's Bullet com Jocker numa posição incômoda Vai tomando a primeira colocação, tiraram vários e vários corpos Shinkansen, Legend e Danton, lá por fora Danton fazendo força, avança, tenta a terceira Penúltimo doce, Kentucky e último do Chanjo, entram pela variante o número 1, Sheriff's Bullet Como se não houvesse amanhã e com o piloto Alacalboy Mantém 4 e 5 corpos de vantagem, recolhido Coração de Ouro em segundo Danton passou para terceiro, contorna a curva de chegada, entram pela reta final a 400 do vencedor O número 1, Sheriff's Bullet, mantém a ponta, mantém o corpo de luz de vantagem Vai avançando, Coração de Ouro por fora, traz ação juntamente com Shinkansen lá por dentro O Shinkansen avança pelos paus, tenta a primeira colocação O Coração de Ouro, cabeça e pescoço, Shinkansen por dentro, avança, tenta a primeira colocação E Shinkansen dominou, vai sacando Cabeça e pescoço, Coração de Ouro em segundo Cá por fora, avança o meia dúzia, Legend na luta pela segunda Shinkansen o corpo inteiro, cruza uma faixa final Shinkansen primeiro, Coração de Ouro em segundo Depois de Legend, do Shins e os demais Vamos aguardar o placar Tchau! Tchau!